Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do Diário Plano em Alta. Hoje um vídeo especial. Gente, tô fazendo uma gambiarra aqui pra gravar esse vídeo porque, bem, a galera que apoia o canal tá ligado nos problemas que aconteceram aqui em casa na última semana. Mas pra você que não tá no grupo dos apoiadores aí, deu um problema no meu PC, deu um problema no meu HD, tô tentando resolver isso. Achei que ia resolver semana passada, mas não deu, então tô tentando resolver essa semana. Eu chamei, convidei meu grande amigo Firezinho, que tá aqui em cima aqui pra vocês, pra produzir esse conteúdo junto comigo porque da comunidade do canal, ele é o cara louco aí pelos dinossauros, tem comando de dinossauro, coleciona dinossauros. Tá tão hypado quanto eu com a coleção de Jurassic Park, que a gente também vai trazer um conteúdo em breve pra vocês, beleza? Ele tá dando umas travadinhas ali, mas, gente, é importante que vocês ouvem ele bem. Né não, Firezinho? Dá pra te ouvir bem, né? Dá sim, dá sim. Olha aí, ó. É isso, maravilha. Olha, de 0 a 10, Firezinho, quão animado você ficou, você está com os dinossauros de Xixalan? Cara, olha, eu fiquei, no começo, né, eu tava assim, poxa, está aparecendo dinossauros meio meme. Aí, quando começou a surgir o dinossauros punk, eu, meu Deus, eu estou surtando. A única coisa que me pegou foi a guixate largatista da arte de showcase, que eu falei, faltou um tratamento especial aqui, sabe? Mas, tá, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. É, lembrando que a gente, ó, só pra avisar a galera, né, Fire, a gente vai falar sobre os dinossauros hoje aqui, todos, todos não, mas pelo menos a maioria dos dinossauros da coleção. Então, é, vamos dar algumas dicas, obviamente, também, pra pré-release, mas esse não é o vídeo de dicas pra pré-release. O vídeo de dicas pra pré-release deve sair amanhã, é, ou quarta, no máximo. Infelizmente, eu não consegui adiantar um pouco mais o vídeo, é, dessa vez, mas fiquem ligados aí que, esse guia aí pra ajudar vocês, pra me ajudar também, o vídeo também, né, sempre, é, produzir o roteiro é algo que me faz estudar pra coleção. Então, vai saindo essa semana, não esqueçam, beleza? Outra coisa que eu vou pedir pra vocês não esquecerem, é, se vocês curtiram esse vídeo aqui, deixarem aquele likezinho, deixar o comentário, se inscreverem e compartilhar, é muito importante, pro nosso trabalho. E outra coisa que vai ser o guia de upgrade do deck de dinossauro, com a minha assinatura, assim, ó. Boa! É isso, guia de upgrade em breve. Mas vamos lá, Firezinho, ó, vamos lá. Começando aí, as cavernas perdidas de Ixalan com os destaques comuns. Você separou aqui os dinossauros que ciclam. Isso aí, eu tô trazendo pra vocês as Fire Dicas Jurássicas. Boa! Entendeu? Começamos aqui com os destaques comuns da coleção, né, eu vou falar da coleção regular, é, a de Commander, e um toquezinho, eu não vou falar tanto de Jurassic Park, porque isso vai ser outro vídeo, que vai ser em breve. Fiquem ligados, porque vai ser um negócio bem legal. Então, começamos aqui, temos os Cycling Dinosaurs, que são, tipo, toda coleção, no viés, né, tem um tipo de ciclo. E Ixalan não foi diferente. Sim. Essa é a mecânica de Forest Cycling, Plain Cycling, Mountain Cycling. É interessante, por quê? Vendo pelo selado, é interessante pelo fato de que no começo do jogo você consegue rampar, e no fim do jogo você, tipo, consegue botar um bichão de presença na mesa. E todos eles, sem exceção, são muito bons. Sim. É, todos eles, sem exceção, são muito bons. Tá, tirando o branco, é isso. São três bichos custo seis e dois custo sete, né? É. O, é assim, tipo, olhando, assim, por eles, os que são mais fortes, assim, no caso, seria, tipo, o azul e o verde. Uhum. Porque um tem um ar de três, que, tipo, é difícil de remover, principalmente no selado. Uhum. E o outro, quando ele entra, ele faz um bigato 3-3. Uhum. Então, sabe, é muito bom. Não descartando os outros, mas, tipo, acho que dos cinco, o branco é o que menos se destaca. É. Que, tipo, você não precisa ganhar três de vida. Sim. Mas, tipo, é um 3-5 voar, né? Então, dá pra ficar. Sim, concordo. E ganhar três de vida dá um gás, imagina. É, 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 é. Aí, saindo do selado e indo pro commander, também são muito bons se você tem uma opção mais budget. Se você tem uma opção mais budget. Por quê? Os... Essas opções de cycling não é básico. É qualquer terreno que tem o tipo. Caraca, é verdade. Entendeu? Não tinha pensado nisso. Pô, verdade. É qualquer terreno que tem o tipo. Então, vamos supor. Eu quero... Eu tô descartando... Começa o jogo. Duas manas aqui, tô descartando o Memoraging Brainy Thing. O azulzinho ali, né? Aham. Pra pegar um... Sei lá, um... Uma ilha. Uma ilha e montanha. Entendeu? Pra pegar o... Não, pra pegar o Steam Vents mesmo, tá ligado? Steam Vents é a ilha e montanha, meu. É, então. Ilha e montanha, pô. É o Malroaging que eu falei. É o azul. Então, Fouca. Eu acabei de falar. Você falou. É isso aí. Pra pegar uma ilha e montanha. Aí eu falei, uma ilha e montanha. Aí eu vou ser Steam Vents. Exato. Uma ilha e montanha. Sim, cara. Eu acho que pra Commander é bem bom, né? É, pra Commander é bem bom. Eu acho que não... Assim, pelo menos eu não conheço muitos Commanders de dinossauros cinco cores. Normalmente eles são três, né? É, na verdade não existe Commander de dinossauros cinco cores. Exceto o Morophon, mas não conta. É. Entendeu? Não, então. Mas pra três cores já é muito bom, né? Ou seja, no começo do jogo, como você falou, você já paga dois e já busca aí os terrenos que você precisa. Tipo, terrenos de dois tipos. Que não precisa ser Shockland, que é um pouquinho mais cara. Hoje em dia tem outros terrenos que é o campo de batalha virado, né? Que tem os dois tipos também. Hum. Sim, ó. Por exemplo, tem umas lendes comuns que saíram em Dominário United que são... Tem tipo. Entendeu? As próprias dual lendes nevadas de Calderheim também tem tipo, sabe? Hoje em dia tem muita facilidade pra isso. Não só a opção mais cara, mas a opção mais barata também. Boa. Aí seguindo, seguindo, temos as estrelinhas do seu lado. Se você tiver buildando o negócio que tiver ali verde com vermelho, você abrir esse negócio aqui. Ou se tipo, ah, tô focando pra dinossauro. Cara, se eu abrir isso aqui, não pensa duas vezes. Só coloca. Cara. Só coloca. É. Custo 4, 4, 3 ameaçar. Quando entra o campo de batalha da ameaçar pra uma criatura que você controla até o final do turno. Pô, muito forte. E é comum, né? E é comum. Entendeu? É. E o outro é 6 mana 77. Quando entra das Cry 2. E você pode pagar 4. Ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder 2 ou menos. Ou seja, champ block... Não tem champ block de bichinho. Não vai rolar. Exato. E nessa coleção, as únicas criaturas de ficha, vou botar assim, ficha, né? Que tem o poder 2, são gnomos. O resto, tipo, é dinossauro pra cima, tá ligado? Então... Mas é forte, tá ligado? É. E é bom entender que, tipo assim, não necessariamente você precisa estar jogando de vermelho e verde. Se você estiver jogando vermelho e qualquer outra coisa, cara, esse dinotom... Caraca, dinotomaton... Dinotomaton. É muito bom e se você estiver jogando de verde e alguma outra coisa também, pô, esse Cavern Stomper é uma bomba, né, cara? Pô, ainda mais entrando ali, tu curva 677 e ainda olha o topo e tal, tipo, ah, não preciso mais de terreno, joga pro fundo e tal, então alguma criatura ali que você botou mais pro começo do jogo também não é muito boa, joga pro fundo, cara. É bem bom, duas cartas bem boas. É muito bom, cara. Ele é sensacional. Eu gostei demais, não quero abrir, né, mas com certeza eu não vou abrir coisa boa no meu prédio. Eu sou sortudo, sou sortudo, sou sortudo demais. Eu vou me torcer pra esse prédio ser diferente. Passa pra frente! Destaques incomuns, né? Já falamos da comum. Tem mais cartas comuns e incomuns que tem na coleção. Sim, 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 mas aqui são os destaques, né? Só que a gente botou os destaques porque, tipo, tem que dar valor quem dá valor, né? Aí entra a questão do fofinho, cuidado que ele morre de. Mano, esse dinossauro cabeçudo. O índice kit, o índice kit, o índice kit, o índice kit fitborn of Gichat, é o primogênito do Gichat. Eu não gostei. Não gostei. Mas tá aqui porque ele é o filho do Gichat. Custa 2, 2, 3, ímpeto. Quando ele é de campo de batalha, você pode pagar 2. Se fizer isso, o dinossauro alfa que você controla causa dando igual o seu poder a outra criatura alvo. Mas por que que você não gostou? Então, beleza, você pode fazer isso, ok, é uma remoção, ok, de boa. Só que ele só faz isso uma vez. Porque quando entra, né? É só quando ele entra. Não é tipo, toda vez que ele ou outro dinossauro entra. Eu acho que se fosse isso, essa carta seria melhor. Eu acho que seria um pouco roubado, cara, toda vez que... Não, 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 eu tô vendo viés de seu lado. Se tivesse isso, seria melhor. Até mesmo pra Commander, seria muito melhor também, porque... Não, pra Commander seria muito melhor. Ah, dá pra fazer isso, beleza. Mas, cara, você pensa assim, ah, beleza. Toda vez que ele ou outro dinossauro entra, ele luta. Mas aí você não bota dois incolores, pô. Você bota mais dificuldade na carta, tá ligado? Ah, entendi. Entendeu? Assim, ia ser uma carta perfeita pra tanto seu lado quanto Commander. Entendeu? Vou botar ele no meu Commander? Não. Eu acho que se fosse... Eu fiz o Big Jite, sim. Eu acho que se fosse isso, ele seria raro, provavelmente, né? Sim, obviamente. Claro, tem que diminuir o Power Level. Mas vamos concordar que essa coleção tem muita coisa em comum que era pra ser rara? É. Tem algumas coisas bem boas, assim. Tem muitas coisas bem boas em comuns que eram pra ser raras e pra míticas, tá? O Belém-Gerante Irlin, eu também acho uma carta excelente. Drop 2, 3, 2. Que toda vez que... Atropelar. Atropelar. Lembra disso. Toda vez que outro dinossauro entra no campo de batalha sobre o seu controle, você pode fazer com que o poder e a resistência dele se torne aquele até o final do turno. Não, só o poder. A resistência, não. É, o poder dele. Ok. Mas aí entra naquele critério. Pá, beleza. Botei ele no Erle Game, tá lá, seguindo o jogo, seguindo o jogo. Aí você vai lá e casta no jogo. Carvering Stomper. É um 7-2, batendo, não se atropelar. Tá ligado? Sim, sim. É, e é isso que você quer fazer, né? Quer entrar cedo, pra já começar a agredir cedo, e aí quando o opaente começar a fazer o abord, você usa ele mais pro meio, pro fim do jogo, pra dar uma porrada maiorzona, né? Sim, mas não só ele, Tiago. Você lembra do Dinotometon? Aham. 4-3. Aham. 4-2, ameaçar. Aham. No turno 4. Quissá no turno 3. Porque tem ramp de custo 1 nesse deck, nesse coleção. Cara, é, bom. Muito bom. Seguindo, seguindo, seguindo. Temos as máquinas do selado em comuns. Hum. Destaque pra criatura lendária, que não é lendária, é que é a Bocarra, a Bocarra Sinistra Balaterra. Que pegaram a Bocarra Sinistra Colossal e deixaram ela mais forte. Aham. Por quê? A Bocarra Sinistra Colossal, pra quem não conhece, é a famosa 6-mana 6-6 com atropelar. Essa é, 6-mana 6-6 com atropelar, e que quando entra no campo de batalha, você compra uma carta pra cada outro dinossauro que você controla. Sim. Não, pra... É, pra cada... Cara, esse cara aqui é muito forte, se você conseguir montar ele e jogar ele num deck com bastante dinossauro no selado, mano, vai ficar absurdo. 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 Saindo dele, temos o Colossidactyl. 4-mana 4-5, alcança atropelar. Muito forte também. Muito forte também. Despeço seus comentários. É, tipo assim, alcança atropelar, conta história. E muita história. Aham. E tem a mais máquina de todas ainda, que é o Rampage em Ceratops. Que ele só pode ser bloqueado por 3 ou mais criaturas. É a versão de Xalan do Orc de seus anéis lá, né? É. Meu Deus. Agora, tu acha que esse Dreadmall aí, o Earthshaker aí, ele não tem um espacinho no Commander, não? Amigo, já tá na lista. E é a versão bonitona, tá? É a versão de Showcase da Inossauro. Boa. Porque, pô, custo 6, 6, 6, se atropelar, que entra, sei lá, te dá 2, 3 draws. Puts, parece ser bom, né? E detalhe. O detalhe é que é o seguinte. Antes, no meu deck, eu tinha Projeto Guardião. Uhum. É, Projeto Guardião, especialidade em Riscar e, não sei lá, quando eu falo bravo. Uhum. Comprar carta pra caramba. Com ele e uma outra criatura que saiu no Commander, que já vamos falar lá, eu tirei todos os draws do deck. Caraca. De, fora, fora de, que não é dinossauro. Aham. Agora, todos, tipo assim, os dinossauros viraram tubox, praticamente. Aham. Entendeu? Boa. E, cara, ele é sensacional, porque, consequentemente, ou você puxa ela com a Gchat, ou você vai conseguir conjurar ela de alguma forma. Ah, sim. Entendeu? Sim. E eu buildei minha Gchat de uma forma na qual eu consigo conjurar os meus dinossauros de graça. Bravo. Entendeu? Então, eu não preciso, tipo, fazer um monte de money e descer no braço, tá ligado? Aham. Obviamente é legal, obviamente é legal. Mas, né? Tem que ser um valor dele, né? Descer sem pagar o custo de money é muito mais engraçado. Aham, pode crer. Seguindo, nós temos a apostinha pra alguns formatos. Uhum. Eu acho, posso estar enganado, mas o Raptor, Garra de Foice, ele vai ser o novo Ferocidão Desenfurecidos. Hum. Custo 3, 4, 3, quando o jogador conjura uma mágica. Se não for o turno dele, ele causa 4 de... Nossa! Que isso, cara! Além do Commander, Tiago. Além do Commander, certo? Que é um formato que a galera vai tomar 4 de dano consequentemente, entendeu? Você pensa em sides contra deck e joga no teu turno, tá ligado? Cara, eu acho que isso aqui é uma... Eu não tinha visto essa carta ainda, né? Eu acho que é uma carta com muito potencial pra jogar em sides de Mono Reds, T2 e Pioneer, cara. De verdade. Mano, de verdade. De verdade. É, cara, ele joga muito bem contra... Assim, se você conseguir fazer ele direitinho da forma certa, você consegue contornar um W da vida. Uhum. E funir bem, tá ligado? É, se você conseguir fazer ele e o W não anular, né? E, sei lá, você faz ele na curva no turno 3, ou, sei lá, se você rampar... Você faz, sei lá, mana-elfo do Armando esse bicho. Porque no Mono Reds não vai ter mana-elfo, né? Mas se você fizer esse cara na 3 e o oponente não anular. Ah, e aí ele vai demorar até o turno 5 pra dar a primeira global, né? Talvez 4 pra dar a primeira global, sei lá. É um cara chato, né? Mas, assim, eu acho que até contra outros decks sem ser o W mesmo. Tem outros decks que jogam mais na... Outros controles e outros decks, sei lá, talvez mais mid-range, mas que respondam muito. Enfim. É. E é um 4-3, né? Só isso. Eu custo 3-4-3. É. Aí seguindo temos os destaques raros, provavelmente vai dar um PDF, porque eu exportei esse PDF, né? Como é que é? Eu exportei esse PDF e ficou uma imagem por cima. Eu não entendi o que aconteceu. Os outros estão atrás? Estão atrás. Parabéns. É. Não, mas a gente lê aqui. Vai, vai. É, é. Aí seguindo temos... Se abrir, me passa o que eu quero. Aham. Entendeu? Se abrir, me passa o que eu quero e sem pensar duas vezes, tá? Aham. É, temos o... Maliocefalo... Pugnacius Hemerskull, tá? Que é o 3-mano 6-6. Toda vez que ele ataca, se você não controlar o outro dinossauro, você coloca o marcador de stun nele. Cara, 3-mano 6-6, Chago. Ele não entra com o marcador, né? Toda vez que... Ele não entra com o marcador, é quando ele ataca. Se você não controlar o outro dinossauro, você bota o marcador. É. Cara, absurdo isso. No mínimo, tu vai estar, tipo, turno 4, dar uma porrada de 6, tá ligado? É, isso se... É, é isso aí. No cenário é isso aí. É isso aí. É isso aí. Aí, saindo do seu lado, tem um commander. Cara, no commander de dinossauro, não é possível você não ter um dinossauro, tá ligado? E o 3-mano é 6-6 que bate do isso. É. E, consequentemente, às vezes, você vai conseguir dar a atropelar pro seu bicho. Aham. Tá ligado? Sim. Então, o bicho é muito forte. É muito forte. Aí tem o ranking raptor, né? É o... 4-manas, 5-3, o ar de 2. E no início da sua fase pré-combate, você adiciona 2-manas verdes. Ele é bom... Até o final dele. Como assim? Que é o ponto final da carta. Por quê? Se a carta tivesse o seguinte termo, adiciona 2-manas verdes, vírgula. Essa mana não se perde entre as etapas. Que aí você consegue usar essas 2-manas verdes até o final do turno. Ah, sim. Ah, mas aí eu acho que ele custa quanto mesmo? Ele custa 4-manas. Ele é 4-manas quanto? 4-manas, 5-3. Porra, 5-3. O ar de 2. Ah, cara. Eu acho ruim não, cara. Tipo... Não, sim. Ah, sim. Não é ruim. Não é ruim. 4-manas, 5-3, o ar de 2. Só que você queria que ele fosse maravilhoso, é isso? Eu que é. Não, tipo assim. Cara, poxa. Poderia ser a mana até o final do turno. Cara, a... A boca de vento selvagem adiciona 6 até o final do turno. É o dragão? É o dragão. E é raro. Eu acho que é raro e é comum, se não me engano. Não, deve ser raro. A boca de vento selvagem. Ah, não sei. Enfim. Vamos chegar lá. Vamos lá. E tem o Trumpeting Carnosaur, né? Que é, tipo assim... É... Ele tem que atropelar. Quando ele entra no campo, você descobre 5. É uma 2 por 1. Uhum. Descobrir 5, basicamente, é... Revelar a carta do topo até revelar uma carta que não seja terreno. De custo 5 ou menos, né? E aí você pode... É, você pode escolher castar ou... Conjurar sem pagar a mana ou botar na sua mão. Muito forte, né? E a segunda habilidade é o quê? Você paga 3, descarta ele e você dá 3 de dano na criatura do Planeswalker Alve. É uma repulsãozinha. Qual que é o custo e o poder resistência dele? Ele é 7,6. 7,6? Custa quanto? Custa 6 mana, 7,6. Porra. Tá bom. É. E ali na frente, que tá... Que provavelmente já estão vendo um tempão, né? Que é o Palen's Ratchet, né? 5 manas, 5,3. Outros dinossauros que você controla tem ímpeto. E quando ela entra no campo de batalha, você cria 2 ovos, 0,1. Não, 2 ovos, 0,1. Não tem defensor. Olha aqui, agora que eu tô vendo o negócio. Enfim. É... Aí no início da sua... No seu pré-combate, né? No seu turno. Se você controla um ou mais ovos, você pode sacrificar um ovo e você cria um dinossauro 3,3. Boa. Vai ter ímpeto, provavelmente. É, ele... Ele, basicamente, é o Ratchet-Sauro-Alpha um pouquinho mastunado, vamos dizer assim. Aham. Que vem com dois bichos, né? Vem com dois bichos. O ruim desse cara é a resistência, né? Resistência 3. É, o ruim dele é resistência. Ele morre fácil e ele é ruim... É o famoso morta-raia. E ele é ruim de bater, né? Mas se ele fica vivo um turno, pô... No próximo turno, você já vem com o 3,3. Ainda podendo fazer mais um bicho com o ímpeto, é muito forte. É muito forte. Eu queria só fazer uma ligação aqui desse dinossauro custo 3,6,6 com aquele outro lá custo 2,3,2. Lembra? Que ganha o poder igual ao outro que... Imagina, turno 2 você faz um 3,2. Turno 3 você faz 6,6. Aí o 3,2 vira um 6,2. Aí tu já bate 6 e atropela-se. Então, por aí, se tu tiver um bicho que defenda... Tem ataque 2 ali, já não troca. Tá entendendo? Nossa, é muito forte. Não troca. Muito, muito forte. Aí vamos supor que, tipo, no turno 3, o seu oponente só fez um bicho 1,1, tá ligado? Sim. Tá ligado? Dependendo se você tá na play e ele fez turno 2 passos... Nossa, mano. Nossa, é isso. Aí é só felicidade. É, mas tem que ter uma certa sorte, né? Pra abrir isso tudo no pré-release e ainda fazer essa jogada. É, com certeza. Vamos pros míticos agora? Pros destaques míticos? Bora. Vamos sim. Todos são muito bons. Sem exceção. Sem exceção, não tem um de lançar um mítico ruim? Não, porque só tem 3 míticos. Só tem 3? Tá, tá bom. Só tem 3. A Galta, a stamp de Tyrant, quando ela entra no campo de batalha, você coloca qualquer número de criaturas da sua mão no campo de batalha. Você entende por que eu gosto desses bichos de graça? Essa Galta, obviamente que se a gente abrir ela no pré-release, a gente joga com ela. Mas a habilidade dela não é tão... No pré-release, basicamente você vai pagar, sei lá, 8, 12, 12 e atropelar. É isso, né? É isso aí. 8, 12, 12 e atropelar. Sendo que, aí partindo pro Commander, né? Não diz quando casta, diz quando entra. Então, se você puxar ela com a guichate, você sabe o que acontece, né? Sim. Quem tiver na tua mão, entra no campo. É, mas tem o lado negativo também, né? Que se você conjurar ela e alguém anular, também não faz efeito. Aí não faz efeito. Aí, seguindo, tem a guichate, né? Meu comandante favorito de dinossauro. Até eu jogar com a pantuasa pra saber o que é o melhor. Calma, mas isso é o reprint? É o reprint. Na coleção normal e dane-se? Na coleção normal e dane-se. Caraca, pô, mas tá maneiro essa arte, hein, cara? Não, a arte dela é, tipo assim, o que é o comandante. Praticamente, é descrevendo o efeito do comandante. Aham. Sim, pô, ficou muito maneiro essa arte. Pra quem não conhece a guichate, né? 8, manas, 7, 6, vigilância, atropelar e ímpeto. Toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, você revela aquela quantidade, né? De dano que você causou. E dentre essas cartas que você revelou, você coloca qualquer número de dinossauros no campo de batalha. E o resto não tem ordem aleatória. Forte. 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 Forte demais. E, pra mim, essa é a melhor carta que saiu na coleção. Que é o, assim, de mítica, né? Sim. É o Body Horde Dracossauro. Voar e iniciativa. 5, manas, 5, 5. No início da sua upkeep, você exila duas cartas do topo do seu grimório. Você, se você exilou... Não, você pode jogar a desse turno, né? É, pode jogar elas nesse turno. É, nesse turno. Se você exilou uma non-land, você faz um... Sim? Não. Se você exilou um terreno, você faz um dinossauro 3-1. 3-1. E se você exilou uma non-land, você faz um tesouro. Tesouro. Entendeu? Cara, é surreal. É surreal. É surreal, cara. Porque, tipo assim, você não precisa nem conjurar as cartas. Supondo que você exila um terreno e um non-terreno, você vai fazer um tesouro e um... E um bicho. E um bicho. Entendeu? Aí, soma isso com, tipo, sei lá, mais um, mais um para os dinossauros. Ou, sei lá, atropelar o ímpedo para os dinossauros, tá ligado? Cara, esse cara é muito forte. Eu gostei também. É muito forte, cara. Esse também entra no... E tem um, porém, que ele pode entrar tanto em dinossauro quanto em deck de dragão. É verdade, cara. O cara é total flex. E joga no Prosper. E joga no Prosper. Jesus Cristo. Seria esse aí o... A estrela, então, da coleção? É. A estrelinha da coleção é ela e a Galta, para mim. Ela e a Galta têm um espacinho muito quentinho no coração. É. Da coleção normal. Não, mas para a questão de fãs de dinossauros, né? Mas eu acho que o... Eu acho que o Bonnie Howard e o Dracossauro, eu acho que ele ganha um pouco da Galta, mesmo para fãs de dinossauros, porque ela acaba sendo boa em tudo, né? Ela é boa no... Ela é boa em valor e no que ela propõe. No dragão, em outros decks, em valor, em corpo, em selado. Nossa, ela é boa em tudo. Eu acho que essa carta é meio que uma... Eu ainda não vi todas as outras cartas, mas eu acho que, sem dúvida, se a gente for fazer uma carta top cartas da coleção, o Bonnie Howard e o Dracossauro é top. É top 5, talvez. É, com certeza. Vocês querem vídeo de top cartas da coleção? Um like no vídeo aí, pede. Deixa nos comentários. Comentáriozinhos. Nos comentários. Tem mais? Tem. Destaques do Commander. Vamos embora. A primeira vista da minha primeira olhada do Commander. Ahn. Em comparação a repr... Falando de reprints... Uhum. Tá. Eu não gostei. Tá. Eu não gostei. Por quê? Por quê? Em um deck veio o... Veio o... Tatos do Mercado Negro. Hum. No outro deck veio o... Breast Evolution. E no outro veio o Sangue Delicioso. Aí o que vem no Dinossauro? Vontade de Acroma. Vontade de Acroma é ruim? Não. Vontade de Acroma não é ruim. Mas poderia ter vindo coisas muito melhores. E divertidas aí. Como o quê, por exemplo? Como o quê, por exemplo, de engraçado? Ahn. Custava imprimir, sei lá, o final da devastação? É uma boa pedida. Uma boa pedida. Entendeu? Eu preferi mil vezes o final da devastação do que a vontade de Acroma. É uma boa pedida. Mas eu acho que o final da devastação foi reprintado em alguma... Foi reprintada em Commander Legends. Foi? Commander Master. Legends não, Master. Commander Master. Já não sabemos mais o nome das coleções. Commander Master. E vontade de Acroma acho que não, né? Vontade de Acroma não foi. Eu preferia porque, cara, é muito mais flavor com deck. Não, concordo, concordo. Entendeu? E, cara, você consegue fazer um estrago muito maior com o final da devastação do que vontade de Acroma. Acroma. E que ainda pega o que é a proposta do deck. Dino Devastation. Uhum. Tá, concordo. Mas o... Mas o... Veio uma criatura que é muito cara, não é? Acho que era o... Veio o Altissauro do Ápice. Isso, pô. O Altissauro do Ápice. Ela foi pra 60 ou 40 e agora tá 30 reais. Então, cara... Até a gravação desse vídeo. O Altissauro, que nunca tinha sido reimpresso. A Azacama, que foi reimpressa. Mas, pô, agora tá caindo bem. Então, ficando um pouquinho mais... É porque, assim, é óbvio, né? A gente não pode levar em consideração o preço que ela tá agora. Mas, pô, leve em consideração que, pô, deu uma diminuída. E a vontade de Acroma. Eu acho que, assim... É... Eu concordo com você. Podia ter vindo o final da devastação? É, final da devastação. Dá. Dava, dava sim. O verde é da devastação? É o verde. É o verde, é da devastação. Eu podia ter vindo. Concordo. Mas... Eu não acho que vontade de Acroma seja uma carta, tipo... Não, não é descartável. Não, não é descartável. Não, então... Comparando com os outros que você falou. Ah, e um veio isso, o outro veio aquilo. Eu acho que ela tá no mesmo nível, na mesma altura. Mas eu penso, Tiago, pelo flavor do que deu. Não, por isso que eu concordo contigo. Sim, sim. Eu penso pelo flavor, tá ligado? Porque, tipo assim... Contato do Mercado Negro. Pô, tem uma coisa a ver com pirata ali, tá ligado? Sangue delicioso. Um, um, um... Muito a ver com o vampiro, é. Bracing Evolution no Diriton, tá ligado? Tipo, caraca. Não, aí eu tenho que concordar. Ok, isso é o marcador. Tem que concordar. Tem que concordar contigo. Entendeu? É porque eu penso em comando, é tipo assim... Flavor, gameplay. Ah, sim. Tá ligado? Quando você pode fazer a gameplay ser... Mais casada, possivel, com o flavor da coleção, pô, aí é perfeito, né? E o Otisauro do Ápice, com o lançamento de uma carta de Jurassic World, tornou ele muito mais engraçado. Tá, a gente vai falar sobre isso no vídeo. Vamos falar isso. Vamos pro próximo vídeo, calma. Me cobre, me cobre. Mas, cara, dá pra fazer de uma outra forma, mas com essa forma é muito mais divertida. Anota isso aí. Muito mais divertida. Beleza. E aí, vamos falar das cartas, né? A pontuaza, eu quero muito testar ela como comandante do deck de dinossauro. Eu quero muito testar, entendeu? Não descartando o poder bélico da guixate, entendeu? Mas eu acho que vale a pena testar, tipo... Assim, dois por um ali é interessante, sabe? Eu não gostei só dela fazer isso uma vez por turno, né? É, é, tem essa parte. Pô, a gente já tem o First Sleever, que dá cascata pra todos os fracos, e aí, pô, mano, aí você tem o dinossauro que ela faça uma vez só por turno. Ah, mano. É. Aí, seguindo, tem o Raptors, né? Os atores furiosos. Que o Raptor Furioso, ele conseguiu dar um motivo pra eu continuar com Estrela de Extinção no deck. Hum. Nossa. Eu posso extinguir os meus oponentes. Aconteceu isso no final de semana agora. Eu tava jogando de fracos. É, eu vi. Tu viu? Eu tava com vários fracos na mesa, e com aquele que faz a mesma coisa que esse dinossauro aí. Quando recebe dano, causa dano igual, ou dano recebido a qualquer alvo. E aí, o Nerd Luz simplesmente dá uma Estrela de Extinção, e aí eu tinha, sei lá, 120 de dano pra distribuir na galera. É, deixa eu te explicar pra galera. Eu só tenho duas globais no deck. Tá? Até o presente momento. Que era Estrela de Extinção pelo Flavor, que é um meteoro. Entendeu? Aham. Que aí o pessoal fala, nossa, mas você vai usar Estrela de Extinção. Negócio que matou os dinossauros. Eu falo assim, porque tem a ver. Faz sentido. É a vida. É, e o avatar... É, a vida acha o meio. E o avatar do Sol Nascente, que quando ele entra, ele destrói todas as criaturas que não são dinossauros. E agora, tem uma remoção muito maneira que vocês vão conhecer, mas eu vou dar uma palinha que é não se mexa. Que ele destrói todas as criaturas viradas, e até o final do próximo turno, toda criatura que virar é destruída. Ela é um foggy e um... Caralho. Entendeu? O Bico de Bronze, né? Que... Ele me fez tirar a fera interior do deck. Caraca. Aham. Ele me fez tirar a fera interior do deck. Ele é bem bom. Porque lembra que eu falei lá no começo que os dinossauros, eles fazem o efeito de toolbox? Uhum. Então. Ele, junto com o... O outro dinossauro branco lá. Que quando toma dano, exila. Uhum. Só que ele consegue ser mais tunado. Tá ligado? Sim. É... Porque, tipo assim, ele você consegue exilar permanente, porque o outro dinossauro, ele só exilava uma criatura, não era permanente. Aham. E você ainda consegue hatear ele, se caso o pessoal querem responder. Tá ligado? Então isso é muito bom. É sensacional. E entra um pouco antes também, né? Entra um pouco antes. Entra um pouco depois que a fera interior entra. Mas, poxa, ele consegue dar um estrago muito melhor. Uhum. Entendeu? Aí você passa a pensar em, tipo, em custo de mana e poder de habilidade. Entendeu? Aí, seguindo o lance que eu falei lá de comprar carta, né? O altissauro curioso, né? Toda vez que um dinossauro que você controla causar dano de combate a um jogador, você compra uma carta. Uhum. Então vai comprar carta? Vai. E ao mesmo tempo, tu vai deixar o pessoal aleijado. Aham. E é bom porque toda vez que o dinossauro, né? Não é, tipo, um ou mais dinossauros. É, um ou mais dinossauros. Bateu com dois, bateu com três, vai comprar duas, três cartas. É isso. Aham. Aí, vem pro... Sofriu Imitator, né? Aham. O Thiago, ele fez o vídeo e ele não pensou na seguinte coisa. Uhum. Que a cópia que... Ele se transforma, quando ele se transforma, a transformação é a criatura, porém tá com o nome dela. Thiago, o que acontece se eu bater com duas guichates? Hum... É verdade. Dá merda, né? Entendeu? Beleza. Uma guichate é outra imitador, mas, poxa, o efeito é o mesmo, né? Cara, ele conta toda vez que ataca, né? Então ele pode ficar mudando sempre. Então você pode mudar sempre. Então você pode fazer duas pantuasas, por exemplo. Sim. Não, muito bom, muito bom. Esse cara é muito bom. Entendeu? Com ele você consegue dar uma brincadeirinha ali, tá ligado? Uhum. E o Sion of Calamity, né? Ele desempenhou um papel que também me fez tirar um dinossauro do deck que eu só tava usando ele porque ele fazia um papel. Uhum. Que é o... Brutodonte Destruidor. Que paga um, destrói o artefato ou o encantamento alvo. Com ele, Miride... Só vai. Sim. Tá ligado? Só vai. Custa dois manas a mais? Custa, mas... Bate em todo mundo, é muito bom. É, Itaísio custa um man a mais, né? Porque o outro custa três, mas você tem que pagar um pra sacrificar ele, então... É, é. Na teoria, sim. E de Commander, que eu separei, foi isso. Ah, Fire, mas é o Waita. O Waita não é dinossauro, gente. É, é, não. Calma. A Waita, como o Thiago falou e outras pessoas também, um deck só pra ela é muito mais interessante. Eu não gostei dela... Aí meu ponto do Commander, né? Eu não gostei da Waita pra você botar como segundo comandante. Como comandante... Como opção de comandante. Por quê? Não tem muitas criaturas no deck que tem... Enrage. Enrage. Entendeu? Tem acho que umas cinco ou seis criaturas que tem enrage no deck que são... que conseguem fazer bem o papel. Aí... Ah, beleza. Mas se eu botar o Raptor, cara, é uma carta dentro de 91. É. Sabe? Não é... Não tem nenhuma coisa que puxar ele toda hora. Eu acho que, tipo assim, um deck só pra ela que você consegue forçar combate, porra, perfeito. Vai com tudo. Tá ligado? Agora, fora disso, não. Não, 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 não. Boa. E... Destaques de melhoria? Destaques de melhoria. Ah. A coleção em si... Ah. Como um todo, ela... Assim, falando da coleção regular, o Commander... Acho que o Commander nem tanto. A coleção regular e o Jurassic World. Ah. Eles consertaram um problema que o deck tem seríssimo. Hum. Gás. Ele perde o gás, é isso? Como assim? Se você... Por exemplo, eu tô jogando contra mil. O cara vai e me mila 20 cartas. Hum. E dentro dessas 20 cartas, ela fez, eu louro uns... Uns 10 dinossauros meus. Que, tipo... Tem presença na mesa, tá ligado? Aham. Ali acabou o meu jogo. Eu só vou estar assistindo. Hum. Entre fazer isso, eu prefiro me render, tá ligado? Aham. Com isso, com a adição que a coleção trouxe, ela conserta um problema sensacional. Aham. Que são... Assim, eu citei 4, mas eu acho que tem mais cartas. Eu tenho que... 4 não, 3, na verdade. Mas acho que tem mais opções, assim. Mas, tipo, de principais, essas 3 pra mim são sensacionais. Aqui é a Paleotóloga Intrépida, que ela é um dork, a 2 mana dos 2 é um dork. Ou você paga 2 e você exila o card de alvo de um cemitério. É um hate de cemitério. Aham. Perfeito. E ela diz que você... Ah, voltou. Falou. E ela diz que você pode conjurar mágicas de criatura, de dinossauro, dentre os cards que você possui exilados com a Paleotóloga Intrépida. E se você conjurar uma mágica dessa forma, aquela criatura entra no campo de batalha com um marcador de finalidade. Se você não sabe o que é marcador de finalidade, o Thiago soltou um vídeo aí falando das mecânicas. É isso, é isso, é isso. Mas, entendeu? Eu não vou me estender aqui nessa parte. É isso, é isso. Vai ver o vídeo que você vai entender as mecânicas da coleção. Cara, milou meu bicho, tô pagando 2, exilando aqui, tô castando. Acabou. Tá ligado? Voltou pro campo. Entendeu? Ela, com ela, por exemplo, ela tá aí na mesa, desci o bico de bronze, certo? Exilei, consegui exilar todo mundo, o cara matou o meu bico de bronze. Tô pagando 2 aqui, tô castando de volta o bico de bronze. Exilando mais 4, mais 3 comandades, entendeu? As nuancesinhas assim. Aí tem o, aí tem o boas-vindas ao Parque dos Dinossauros. Eu não vou comentar da frente, a frente é sensacional do flavor, mas o que eu vou comentar é do verso da carta. Que o Parque dos Dinossauros é um berço de geia com brecha do submundo na mesma carta. Sim. Sim, por quê? Cada dinossauro no seu cemitério tem escapatória e o custo de escapatória é o custo de mana mais exilar 3 outras cartas e você vira e adiciona o mana verde pra cada dinossauro que você controla. Preciso falar mais alguma coisa? Nada, cara, absurdo. queria um terreno desse pros fractos, mano. Entendeu? Mas aí todo mundo sabe que Dinossauro é o melhor. Fofoquinha! E tem, essa carta pra mim é divertida demais. Não tem explicação pra nada essa carta. DNA de Dino. Entendeu? Estampar humana vira você exila o card de criatura alvo de um cemitério e você ativa sua mente como um feitiço. Certo? Eu não lembro, estampar é no cast? É no cast, não é? Não, não, não. Esse estampar é diferente. Esse estampar ele ativa, entendeu? Ativa, é ativado. Então, tipo, o estampar dele você pode tá reteando de tese, ele exila, né? É, reteando o cemitério também. De um cemitério, então não é só o meu, é dos meus oponentes também. Também. Obrigado. Você paga 6, você cria uma ficha que é uma cópia da criatura, do card de criatura exilado com o DNA de Dino, exceto por esse dinossauro verde 6,6 contra o telar. Você ativa somente como feitiço. Pontos dessa carta, resolve o problema do gás, você pode roubar o Lamog do seu amigo, entendeu? E ele ainda é um dinossauro. E a melhor parte é que ele é incolor e entra em qualquer deck. Sim, essa carta é muito boa. Essa carta é muito boa. Essa carta é muito boa porque ela entra em qualquer deck. No deck de dinossauros ela é absurda, não é mais? No deck de dinossauros ela é absurda demais. Em outros decks ela é muito boa também. Entendeu? Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as cartas de Jurassic World, aí vai ter um vídeo especial falando Exatamente. Exatamente. Em breve. Em breve, em breve. Em breve dá 19. Guarda aí, galera. É isso, rapaziada. É isso. É isso. Obrigado, irmão. Pô, queria agradecer muito aqui, né, Firezinho, por ter feito essa curadoria pra gente, né. Eu adoro os dinossauros mais, obviamente, fã e conhecedor de dinossauros. O que eu conheço que é mais fã e mais conhecedor é o Firezinho. Espero que vocês tenham curtido também esse conteúdo. Não esqueçam deixar aquele likezinho. Deixa no comentário, né, Firezinho, os top 3 dinossauros que a galera mais curtiu. Pode ser raro, mítico, comum. É, pode ser pra selado, pra comando. Deixem nos comentários quais os dinossauros que vocês mais curtiram. e não esqueçam de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com a galera com seus amigos, amigas que curtem também os dinossauros, sabe, que querem montar deck de dinossauros, porque a gente tá aí em busca de bater 20 mil inscritos ainda esse ano. Falta pouco, o ano já tá acabando, ainda falta pouco. Eu ainda tô em busca, eu tô em busca também, gente. Eu quero fechar a coleção de Jurassic Park, tá, então... É isso, ó. Se abrirem, se abrirem dinossauros, abrirem Jurassic Park. Abrirem dinossauros de Jurassic Park e falem comigo. É isso, Fai, muito obrigado. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aguardem que nas próximas dias tem muito conteúdo ainda sobre Ixalan, tem o guia do pré-release, entre outras coisas, beleza? A gente vai ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Valeu!